Hoje é dia de Goiás e hoje é dia de classificação, porque o Goiás precisa apenas de um ponto para garantir a classificação para as quartas de finais do Campeonato Goiano. Hoje tem Goiás e Goianésia na Serrinha pela nona rodada do Campeonato Goiano e mais informações depois da vinheta. Seja muito bem-vindo Esmeraldino, seja muito bem-vinda Esmeraldina, esse é o canal Sintonia Esmeraldina, a sintonia entre você e o Goiás. Se é a primeira vez que você está aqui neste canal, te convido a se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para os próximos vídeos ou para as próximas lives, porque assim você contribui cada vez mais para o crescimento desse espaço de comunicação entre torcedores de Esmeraldinos para Esmeraldinos. Começando mais esse vídeo para falar de Campeonato Goiano, para falar de Goiás, para falar de Goiás e Goianésia. O Goiás que joga hoje às 7h30 da noite lá no estádio da Serrinha contra o Goianésia. O Goiás precisa apenas de um ponto para garantir a classificação para as fases finais do Campeonato Goiano. Vamos aqui falar mais sobre Goiás e Goianésia. Para falar aqui de Goiás e Goianésia, Goiás e Goianésia que se enfrentam hoje às 7h30 da noite na Serrinha. Goiás tem o primeiro lugar e o Goianésia é nono lugar da competição. O árbitro do jogo é o Jefferson Ferreira de Moraes, o assistente número 1 é Leone de Carvalho e o assistente número 2 é Thiago Henrique dos Santos Braga. Lembrando que é o terceiro jogo que o Jefferson vai fazer do Goiás no Campeonato. Fez Goiás e Aparecidense, Goiás e Umas e agora vai fazer Goiás e Goianésia. Eu não particularmente, eu acho que o Jefferson quer aparecer demais dentro do jogo e fica tentando chamar atenção. Fica conversando demais, picota o jogo todo. Eu não curto muito, não gosto muito da arbitragem do Jefferson Ferreira aqui no Campeonato Goiano. Aliás, eu não gosto muito da arbitragem Goiana. Hoje temos a novidade do Varlite que está sendo testado no Campeonato Goiano. Foi testado ontem no jogo do Vila Nova também, entre Vila Nova e Umas. E hoje em Goiás e Goianésia vai ter o teste do Varlite. O árbitro de vídeo é o André Luiz Castro, que foi o árbitro de campo ontem no teste entre Vila e Umas. Eu fiz um vídeo, vou deixar um card aqui separado explicando o que é o Varlite. O histórico do confronto entre Goiás e Goianésia é um confronto em Goiás que tem uma predominância muito grande. Foram 32 partidas, 21 vitórias do Goiás, 3 vitórias do Goianésia e 8 empates. Foram 64 gols marcados pelo Goiás, 26 gols marcados pelo Goianésia. Já com o mando de campo do Goiás, o Goianésia nunca venceu o Goiás. Foram 17 partidas com 14 vitórias do Goiás e 3 empates. Não teve nenhuma vitória do Goianésia aqui com o mando de campo do Goiás. Foram 40 gols marcados pelo Goiás e 9 gols marcados pelo Goiás. Os dados são lá do futebol de Goiás. O estádio é o nosso estádio, o nosso queridíssimo estádio Aile Pinheiro, a nossa serrinha. Tem venda de ingressos online. Caso você já tenha o cadastro no site, basta você ir até a bilheteria para fazer a retirada do seu ingresso, fazer a compra do seu ingresso, não precisa ser online. A venda de ingressos está contando com ingressos de cadeira, tobogã, espaço, família e visitante. Os valores são R$ 40,00 a inteira para a cadeira e R$ 20,00 a meia. No tobogã, espaço, família R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia. E para visitante, a inteira é R$ 40,00 e a meia é de R$ 20,00. Lembrando que você é torcedor esmeraldino com a camisa do Goiás, paga meia. E os sócios torcedores, conferem no seu e-mail, que chegou um e-mail, o link para fazer o check-in no jogo e garantir o seu acesso ao jogo de hoje entre Goiás e Goianese. E hoje tem transmissão do jogo. Transmissão fica por conta da Zon e da TBC, caso você não consiga ir ao estádio. Quero muito que você vá ao estádio para a gente continuar tendo os maiores públicos do Campeonato Goiano. Então, a partir das 7h30 da noite, tem Goiás e Goianese aí na Dazon e na TBC. A classificação do campeonato até o momento, o Goiás é líder, segue o líder. O Goiás é líder do campeonato com 17 pontos e enfrenta o Goianese, que é o primeiro time fora da faixa de classificação com 10 pontos, está empatado com o Goianese. Como dito, o Goiás precisa pontuar. Um ponto garante a classificação do Goiás para as fases finais do Campeonato Goiano. Então, o Goiás pontuando hoje, ele já garante a sua classificação para as fases finais do Campeonato Goiano. Porque como o Goianese é o primeiro time fora da zona de classificação, com um ponto apenas hoje, o Goianese não vai conseguir chegar até os 17, 18 pontos que o Goiás já vai ter. Então, com um empate simples hoje, com um empate ou resultado simples, o Goiás garante a classificação, porque impede que o Goianese avance no campeonato e que possa pontuar, porque vão ter, após esse jogo, vão ter 6 pontos de disputa e nesses 6 pontos, nenhum time fora das faixas de classificação poderá alcançar o Goiás. Vou falar aqui do Goianese com imagens do Grêmio Anápolis, que eu esqueci de ajustar esse detalhe, me perdoe aí, torcedor. Mas, nos últimos 5 jogos, o Goianese perdeu 2 jogos, empatou 1 jogo e ganhou 2. 8 jogos foram 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 7 gols marcados e 10 gols sofridos. Então, o Goianese é que vem caindo de rendimento dentro do campeonato, já figurou aí dentro dos primeiros do campeonato, mas aí agora está em queda e pode ter aí, está vendo a sua classificação para a fase final, em risco aí, porque tem o Goiás e depois tem mais 2 jogos aí para garantir a sua classificação. Campanha do Goiás, nos últimos 5 jogos, foram 4 vitórias e 1 empate, sendo 3 vitórias consecutivas sem sofrer gols. Então, o Goiás aí que está com 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Goiás que tem 13 gols marcados no campeonato e 7 gols sofridos. Falando aqui de como eu escalaria o Goiás para esse jogo. O Goiás que vem jogando os últimos jogos no 4-3-3, e com a tentativa do Goiás de encontrar um time titular, acredito que o Goiás já vá manter a base do último jogo contra o Grêmio Anápolis. Ontem a gente não teve o Halter nos treinamentos e nem o Diego Gonçalves. O Halter correu em volta do campo, mas o Halter no último jogo ele saiu com cãibras, então eu acredito que possa ser poupado hoje, já que ele jogou os últimos jogos do Goiás. Como eu esclaria o Goiás, com Tadeu, Bruno Melo, Edu, Hugo na lateral esquerda, porque o Sander segue fora, machucou contra o Grêmio Anápolis, e o Bruno Santos na lateral direita. No meio de campo, Felipe, Zé Ricardo e Cauã, mantendo aí a base. Acredito que o Felipe possa não jogar, e quem joga seja o Willio Oliveira, porque está com moral, fez gol no último jogo. E no ataque, Diego Gonçalves, Vinícius e Nicolas. Então aqui eu permaneci com a base do time, com o Cauã no time titular, menino da base com 17 anos, que foi muito bem contra o Grêmio Anápolis. Acredito que o Guto Pereira deva dar uma continuidade para ele, para dar moral e cada vez mais contribuir com o amadurecimento do Cauã. Os próximos jogos, o Goiás volta a jogar na Serrinha no domingo às 10h30 da manhã, contra o Goiânia, e encerra sua participação na fase classificatória, nessa primeira fase do Campeonato Goiano, contra o Morrinhos, fora de casa, lá em Morrinhos. Falar aqui de opinião sobre Goiás e Goianésia. Goiás que tenta aí já garantir a classificação no jogo de hoje, para as fases finais do Campeonato Goiano. Acredito que consiga, tá? Eu não espero um jogo tão fácil como foi contra o Grêmio Anápolis, porque o Goianésia tem uma equipe mais qualificada do que o Grêmio Anápolis. Embora o Goianésia esteja em má fase. Jogos Goiás e Goianésia são sempre jogos muito bons de assistir, porque rola muito gol, né? Tem sempre muitos gols em Goiás e Goianésia. Ano passado teve um jogo com sete gols lá em Goianésia. Aqui em Goiânia foi 2x0 debaixo de chuva. Então, sempre tem muito gol em encontros Goiás e Goianésia. Como você viu no histórico do confronto, o Goianésia nunca venceu aqui em Goiânia. Então, o Goiás sempre venceu e tem uma quantidade muito maior de gols marcados sobre o Goianésia. Então, a expectativa aí é que podemos ter um placar aí entre 1x0, 2x0. Como eu falei, não espero um jogo tão fácil como foi contra o Grêmio Anápolis, mas acredito muito na vitória do Goiás contra o Goianésia para garantir essa classificação. Um ponto de preocupação é a quantidade de jogadores que estão fora do time. O Goiás tem mais de 10 jogadores que não estão à disposição do técnico Guto Ferreira. São lesões musculares, então nesse início de ano é comum ter essas lesões musculares. É um ponto de atenção que nós, torcedores, precisamos ter perante a esse momento que o Goiás vem vivendo. O Goiás que vem terminando aí o seu processo de preparação. O Goiás fez um rodízio muito grande de jogadores. Conseguiu alcançar a liderança mesmo fazendo esse rodízio. E agora deve permanecer uma base do time. A Podia e Sidmar devem voltar a ser relacionados. Acredito que o Sidmar possa até começar jogando esse jogo no lugar do Lucas Halter, que acredito que vai ser poupado por conta da sequência de jogos que ele vem fazendo. Mas agora é ir para o estádio e torcer para o Goiás. Hoje na Serrinha, às 7h30 da noite, tem Goiás, tem Goiás e Goianésia. Espera aí que o Goiás possa vencer e garantir já essa classificação. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo. Deixe aqui nos comentários a sua expectativa para o jogo Goiás e Goianésia. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, a sua sugestão para vídeos aqui também. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui quem falou que você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito. Te vejo nos próximos vídeos ou nas próximas lives ou também na Serrinha. Aquele abraço, saudações esmeraldinas. Esmeraldinas. Eu sou o Goiás Esporte Clube. Eu sou o Goiás Esporte Clube. Eu sou o Goiás Esporte Clube.